Diablo 4 vai fazer seis meses do seu lançamento, em um ano com tantos jogos gigantescos, grandes nomes, mano, essa loucura que foi, eu gosto muito de ter um jogo seguro, um jogo que de tempos em tempos eu volto, jogo, grind, encontro uma galera que eu conheci no jogo, e Diablo 4 vem sendo esse jogo pra mim, esse ano sim, conturbadíssimo, né? E agora tá vindo o evento do Matadouro do Lorde Zir, que vai ser o evento mais desafiador, né, a dungeon, a jogabilidade, né, mais desafiadora que foi lançada no Diablo até então, vai ser mais difícil do que a mais difícil das dungeons de pesadela. Então no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho sobre esse evento, um pouquinho sobre como tá sendo a minha gameplay nessa temporada, até porque, por exemplo, eu fui um cara que até essa última temporada eu só joguei hardcore, né? Então eu criava um personagem, eu jogava com ele, morria e assim vai, até algumas mortinhas ficaram bem, né, viralizaram bastante, né? E assim, a experiência de jogar o Diablo no modo hardcore foi muito legal, cara, eu me apaixonei por essa experiência, eu zerei o jogo pela primeira vez assim, em live, então foi muito legal, porque cada boss fight que eu ia entrar eu tremia, eu tinha que ler a jogabilidade daquele inimigo e já mudar a minha estratégia, Então, mano, foi muito legal jogar o jogo no hardcore e é uma experiência que eu super recomendo pra você, eu sei que muitas pessoas tem medo, né, tem receio de jogar no hardcore, porque, putz, se morrer eu vou perder a vontade de criar outro personagem e tudo mais E eu até entendo, eu vou falar isso nesse vídeo, mas eu realmente recomendo porque é uma experiência bem legal, ele adiciona um elemento de medo no jogo que é muito bacana Tendo dito isso, queria dizer que eu não acho que eu não vou jogar mais hardcore, né, nessa temporada em específico, eu criei um rogue, né, e eu queria realmente desenvolver Então, cada temporada eu tô focando em um personagem, nessa temporada eu tô jogando de rogue, e é uma classe que eu vou ser honesto com vocês, tá sendo um pouquinho mais difícil do que o mago e o necro que eu joguei Ele é realmente bem frágil, né, ele toma uns danos meio do nada e morre rápido, tem uma questão de locomover muito, mas, cara, às vezes uma IVA de inimigo muito grande te pega Então, ou eu sofro no dano individual ou no dano em grupo, então tudo isso tá me fazendo realmente me esforçar pra aprender a jogar um pouquinho mais e encaixar o diabo aí na minha rotina o máximo possível, né No modo hardcore, como eu tô jogando desde o começo, o que eu fiz foi pegar, por exemplo, todas as estátuas da Lilith, liberar todas as regiões do mapa, e aqueles upgrades fixos do jogo é um negócio que te ajuda bem, né Então, no hardcore eu fiz isso. O problema é que o Diablo não tá transferindo nem o seu progresso do hardcore pro softcore, nem do softcore pro hardcore Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, as estátuas de Lilith, agora eu tô tendo que pegar tudo de novo com o meu personagem em softcore Eu vou pegar uma vez só, e depois que eu pegar pra frente, mano, vai tá sempre liberado, mas eu tô tendo que pegar todas elas, né, liberar o mapa inteiro, fazer toda a construção Então, esse processo, mano, eu recomendo muito que você faça, tá, já pega o seu jogo, cria uma classe, né, que você vai gostar Caso você ainda não tenha jogado, eu vou deixar o link aí do Diablo na descrição Mano, se você pegou o seu jogo agora, aproveitou, por exemplo, agora que teve 50%, né, de Black Friday, sempre tentando umas promoçõezinhas Mano, vale muito a pena você fazer essa parte do mapa, tá, então fazer todas as estátuas da Lilith As pessoas ainda me perguntam, mas por que, Paty? Elas te dão atributos físicos e elas te dão pontos do mapa, né E você tem que liberar o mapa pra ganhar poção extra, pra ganhar pontos de habilidade extra Pra fechar sua build, você precisa fechar o mapa e depois nos níveis mais profundos você ganha o Paragon O Paragon é seu nível depois do nível 50, né, o seu nível de excelência E a gente vai entrar então agora pra falar um pouquinho deste evento que é o Matador de Zir E o que eu tô achando dos eventos, né, porque a Season 1 foi meio conturbada A Season 2 as coisas começaram a se alinhar com os poderes vampíricos que eu achei muito legal E agora a Blizzard tá começando a entrar com eventos, mano E o que é muito legal dos eventos? Além de ter toda uma mudança visual no mapa, eles colocam inimigos novos e desafios maiores O ponto é que pra você curtir esses eventos, você precisa estar com o seu personagem muito forte E pra que você esteja com o seu personagem muito forte, é interessante que você tenha feito um sistema de grind, né Então eu acho que agora a gente vai enfrentar dois desafios diferentes no Diablo, né Um deles é a ideia do Hardcore, realmente você chegar o mais longe possível sem morrer, né Mas eu realmente hoje recomendo, e eu parei de jogar Hardcore por isso Porque eu realmente quero entender os limites do jogo Jogar no Hardcore me fez ter barreiras pra entender qual que é o limite de força, qual que é o limite dos inimigos Então agora eu vou começar a partir de hoje, né, a partir dessa Season, na verdade É só jogar Softcore pra tentar trazer o Endgame pra vocês, né Tem dois eventos agora, que nem eu falei Tem o Matadouro do Lorde Zir E no final do mês tem mais um evento aí natalino E a ideia é que eles vão colocando sempre eventos todos os meses, né Então provavelmente, sei lá, vai ter um evento de Carnaval, vai ter um evento de Páscoa, né E tudo isso vai adicionando conteúdo Então fica de olho sempre nas temporadas, tá É bem importante você, logo no começo da temporada, já entender os desafios daquela temporada, né Então, por exemplo, pra enfrentar o Matadouro do Zir Você tem que fazer todos os desafios de temporada, né Lembrando que só de você comprar o jogo você tem já acesso a esses desafios E o passe também, tudo do passe, o passe grátis, né Tudo do passe que influencia na montagem do seu personagem, do seu poder, é grátis A única coisa que é do passe pago são os cosméticos, né Então pra você que não quiser comprar passe O Diablo, a Blizzard está comprometida a vender somente itens cosméticos, né Recentemente eles lançaram até um formulário pra galera E a galera identificou que dentro desse formulário teria uma mecânica Que seria o Pay to Power, né E a galera reclamou e a Blizzard já falou que entendeu e não vai fazer aquilo no jogo Então a gente tem sempre que ir se atualizando e acompanhando Mas pra tirar o máximo de proveito do jogo é importante que você acompanhe as temporadas Então não só a temporada, cria um personagem, faça os desafios, tenta bater nível máximo Porque a partir dali você vai estar sempre pronto para os próximos desafios, né Eu tô tendo que dar uma corrida agora atrás do tempo Esse evento de agora, o Matadouro do Zir, vai ter 7 semanas Então eu tô meio que dando uma corrida contra o tempo com os meus personagens Com o meu personagem, no caso, pra já bater nível máximo, nível 100 E começar realmente a fazer uma build mais complexa Pra enfrentar essas dungeons mais difíceis E aí quem sabe fazer o evento do Matadouro do Zir Então fica aqui, né Como eu falei, eu vou e volto, vou e volto E eu acho que a gente vai fazer isso durante muito tempo no Diablo É um jogo que eu acredito que a gente vai jogar por pelo menos uns 10 anos Ainda que tenha expansão no ano que vem Então muita coisa nova vai sair Mas, conselho próprio, manos Já começa a deixar seus personagens no nível máximo Faz todos os altares de Lilith Libera o mapa, tanto no modo softcore Quanto no modo hardcore, tá Porque se amanhã depois você quiser jogar o hardcore também Pô, ah, Pati, eu sou só um jogador de softcore Mano, vai que você decide jogar Já deixa isso prontinho, esse cenário preparado Pra que ao longo dos próximos anos aí Conforme forem vindo todas as aterizações A gente esteja pronto, tá bom Tô aprendendo a jogar de renegado Eu não tô conseguindo trazer uma build ainda pra vocês Toda temporada eu trago pelo menos a build que eu vou jogar naquela temporada, né Mas eu não consegui trazer a de renegado ainda Porque eu não achei uma build muito boa Eu não achei nada que eu me identifiquei, né Pra jogar solo, pro grind e tal Eu ainda estou aprendendo qual que é o melhor desempenho Mas eu queria saber de vocês aí Quem de vocês ainda tá jogando Se eu mantenho o clã do Diablo lá que a gente tem ou não Como que vocês preferem que a gente mantenha essa comunicação de Diablo Porque que nem eu falei Eu vou jogar de renegade muito tempo Eu gosto de trazer esses reports dos jogos que eu tô jogando, né Por mais que eu não esteja jogando só aquele jogo Eu tô jogando vários jogos e sempre que eu faço alguns avanços interessantes Ou que tem alguma novidade Eu venho e atualizo vocês com isso Mas eu queria saber de vocês aí Estão jogando Diablo? Pegaram agora na promoção da Black Friday? Estão esperando uma nova promoção? Manda aí nos comentários E o meu desafio ainda é tentar fazer o Matador do Lorde Zir, tá Vai ser difícil Mas tem até aí, mano Tem um tempo ainda pra fazer e eu vou tentar Tem que tá forte, velho Tem que tá forte E eu vou ficar forte com o meu negado Vai ser difícil Desafio da temporada tá maneiro Né não? Enfim Muito obrigado pelo carinho Agradecer a todo mundo também que me notificou O pessoal veio falar comigo no Instagram Sobre o Matador do Lorde Zir Eu tava já de olho Mas eu tinha deixado passar sem querer E, mano, o pessoal já veio e me avisou Pra eu continuar desenvolvendo aí esse conteúdo E mantendo vocês atualizados ao longo dos anos Agradecer também a Blizzard pelo apoio Com toda essa cobertura de Diablo Eu fiquei muito feliz em trazer essa cobertura desse jogo, né E continuar trazendo conteúdo Cada vez mais e mais de Diablo pra vocês É isso Espero que tenham gostado Comenta aí o que vocês estão achando do Diablo Tamo junto Um beijo É nóis Até a próxima Valeu E tchau